Giovanni Silva Vargas Giovanni Silva Vargas Bom dia, meus amigos. Estou aqui no hospital. Enfim, não deu pra terminar o agosto todo dia com o casal 4.0. Não sei se vocês estão me ouvindo, estou com o fone aqui, ó. Estou aqui ainda. Cadê? Estou tomando uns antibióticos, né? Tentei fazer um penteadinho aqui. Não sei se vai sair bom esse vídeo que eu estou falando muito baixo. No fim, não deu pra terminar todo dia com o casal 4.0. Eu quero que esse agosto, queria que esse agosto fosse embora mesmo. Hoje é dia 1º de setembro. Setembro. Né? Estou aqui ainda no hospital. Tem previsão ainda pra mais uns 10 dias pra ficar aqui. Praticamente. Não sei o que eu vou fazer. Né? Não sei. E qual janela que eu vou me jogar? Não sei qual janela que eu vou me jogar. Marido saiu daqui hoje. De manhã cedo. Pra arrumar umas coisas em casa. Amanhã ele tem que trabalhar. Passou três noites aqui comigo. Dormindo nessa poltrona aqui, ó. Que eu estou hoje. Todo errado. Todo errado. E eu falei pra ele. Vai pra casa. Vai. Vai. Hoje eu estou melhor. Né? Estou ficando melhor. Quando eu cheguei aqui no hospital. Estava horrível. Estava que não conseguia parar em pé. Né? Mas graças a Deus aqui no hospital. Estou me tratando muito bem. Assim que eu cheguei já. Me caindo. Já me socorreram. Já me deram soro. Pra mim ficar forte. Estão cuidando de mim. Estou me alimentando bem. Né? Estou bebendo bastante água. Né? Meus rins estão trabalhando bem. Graças a Deus. No fim eu estou falando. Falando e não falei pra vocês. O que realmente aconteceu. O que aconteceu foi. Que eu comi. Alguma coisa que não deu certo. Tipo... Eu esquentei a minha boia no trabalho. E... E do nada. Depois eu senti sede. Bebi uma água. Uma garrafa d'água por cima. E... Eu acho que aquilo deu um choque. No meu estômago. Deu alguma coisa. Não sei. Não sei o que foi. Porque eu também tinha comido antes um pastel. Né? Aquele pastel que vocês conhecem. E... Não deu certo. Comecei a vomitar da tarde. E... Vomitei tanto. Me caguei tanto. Me caguei tanto que deu uma diarreia. E como eu sou transplantada. Eu não posso... Ter diarreia e ficar vomitando. Que eu corro o risco do... Meus rins parar. Né? E foi o que aconteceu. Meu rim quis parar. Mas graças a Deus eu vim pro hospital. E eles fizeram o meu rim voltar. Graça de Deus. Meu rim tá voltando. Tá trabalhando. Né? E é aquilo, né? Se o meu rim para... Deu, né? Deu. Ou eu tenho que... Se der tempo eu tenho que fazer a mãe e mãe de antes correndo. Ou eu... Vou só por Deus. Estou aqui. Na parte da manhã. Depois eu tô fazendo esse... Antibiótico de três horas. Aqui já fiz um outro. Outro era meia hora. Agora outro de três horas. E aí depois eu tô tomando um banho. Assim que der eu volto com mais notícias. Eu estou bem, tá, pessoal? Tô começando. Aí já me... Fica mais... Esperta. O que se diz? Mais esperta? Mais esperta. E assim que der eu vou largando uns vídeos aí. Só pro canal não ficar parado. Vou continuar aqui. E aí? Tchau. 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 Obrigado.